Pra você dar certo, joguei pra primeira gente Vamos parar o carro aqui Isso Por que colocou primeira? Porque na hora de empurrar a alavanca pra frente, na terceira, você for só pro lado Olha como é que é fácil, deixa a mãozinha molha Ela já vai pro meio Mãozinha leve, viu? Não precisou de forçada Salve o Matheusinho Sexta aula, na última você passou um sufoco, né? Passou a perda, passou a perda Hoje eu vou botar você no trânsito de novo Ah, tá bom Não passa mais a perda Isso aí, não pode regredir não Pegou o trânsito, sofreu, vamos continuar sofrendo pra frente O difícil é achar outro lugar que seja comparado amanhã É, vamos tentar, porque aqui tá osso Rodovia tá em reforma O centro da cidade tá em reforma Vamos tentar fazer uma manobra aqui, pegar um lugar melhor Vamos fazer o seguinte Procedimentos iniciais, porta-banca, retrovisor e cinto Confere a porta, vamos lá Vê se ela tá trancadinha mesmo É bom conferir, né? Trancadinha Porta-banco Banco Já olhei Tá bacana Retrovisores Quer dizer que abra aqui, ó? Não, só puxar pra dentro Tá, minha porta tá aberta Ótimo Aqui Vamos supor que a minha porta fique entre e aberta Igual estava aqui O examinador pode tirar ponto seu por isso? Eu acho que não Não pode Ele só pode tirar ponto onde você manuseou a sua porta Tem mulher que às vezes vai deixar a bolsa no banco de trás Antes de começar o exame Ela vai, abre a porta lá de trás Deixa a bolsa E na hora de fechar a porta não fecha direito Perdido, tá vendo? Você não pode Se foi porta que ela manuseou Não Tira ponto Agora aqui não Aqui foi o examinador Eu posso tirar um ponto do examinador? Deveria, né? Vou só ter um ponto de crédito com você Olha Porta-banco Atravizou e cinto Ele já está preparado pra funcionar o carro Só que o carro já está funcionando Eu deixei ele ligado Com a marcha no neutro No ponto morto Não tem marcha nenhuma Engrenada E o motor tá funcionando Pra quê? Pro ar-condicionado Pro ar-condicionado E a gente não morrer aqui dentro, né? Sim, sim, sim Como é que ele não anda? Freio de mão tá puxado Freio de mão Ok? Então na hora de você sair Vai mudar um pouquinho Porque você não vai ligar o carro Ele já está ligado O que você precisaria fazer pra sair aqui? Sem fazer, só fala Freio e embreagem Tirar o... É freio de mão Você pisou no freio Pra soltar o freio de mão E passar a dominar ele pelo freio do pé Isso E a embreagem? Você pisou pra quê? Pra passar pra primeira Primeira, é isso aí Freio e embreagem Põe em primeira Solta o freio de mão Ou por último Solta o freio de mão Tanto faz Eu prefiro o freio de mão por último Pra manter a sequência Que a gente já vai mantendo, né? É bom você adotar um passo a passo Da outra vez O que que aconteceu? Você me perguntou se precisava dar seta na hora de sair daqui A pergunta foi muito pertinente A gente vai falar sobre ela, ó Nós estamos de frente pra rua É como se a gente estivesse saindo da garagem Isso aqui é uma área de recuo de estacionamento, né? Como a gente vai tomar a direita A gente tem que dar seta pra direita Só que aí você está sinalizando pra quem? Não tem ninguém atrás de você aqui? De lá ninguém vai ver também E como aqui só vem trânsito da esquerda Com a sua seta ligada pra direita Na hora que você começar a tomar a rua Quem está vindo na rua não vai ver Então eu não vejo necessidade De dar essa seta pra direita aqui não Você pode chegar com o carro devagarinho Até mais ou menos ali do lado do cone Mais ou menos direcionando o carro já no fluxo Aí na hora que você quiser entrar no fluxo No trânsito Aí você vai dar seta pra esquerda E então vai fazer aquele deslocamento pra esquerda Colocando o carro no fluxo Bacana? Bacana Vamos lá? Vamos Freio embreagem Botou a primeira Puxei com força Você agarrou, né? Aí, garoto Primeirinho já tá Com uma descida você pode soltar no freio Já vai jogando a frente dele pra cá Só cuidado com o cone aqui, tá? Joga mais a frente pra cá Joga mais Joga mais Aí para o carro agora Agora sim Você vai dar seta pra esquerda Pra você se integrar Olha o fluxo lá Sem pressa Deixa eu dar um intervalo bom aí, tá? Muito bom Saiu, colocou a segunda Reparou que o carro ainda tá dando uns arranquinhos na hora que você ia mudar a marcha? Uhum Você apressa Não dá mais devagarinho, né? Tá Ele para Ele para A velocidade tava boa pra colocar a segunda Vamos virar a esquerda Como você que é uma única Você já dá seta E cola na esquerda? Cola no retrovisor, tá? Pode reduzir a marcha e a velocidade Ou a velocidade Vem depois a marcha Você vai bem lá na frente E entra dentro da sua mão de direção Virou Desvirou Na hora de desvirar Que você deixou passar um pouquinho do ponto E voltou pro meio da rua Vamos virar a esquerda Só que aqui agora é mão dupla Então você não pode passar do centro da pista não, tá? Na hora de virar Segura um pouquinho Quem tem pé desse atravessando Vai virar no volante Vai virando Vai virando Vai virar Vai dar uma segurada no freio aqui pra você, tá? Aqui foi um complicador a mais E na hora de virar Tinha pé desse atravessando Viu como é que ele passou do ponto de novo? Na hora de desvirar o volante Você tá deixando passar um pouquinho do ponto Chegar mais pra esquerda, né? Vamos virar a direita agora Vai dar certo Ainda tá meio perdido com o tempo de desvirar, né? Um pouquinho Isso vai melhorar com o tempo Você vai ver que com o passar das aulas São um quebra-mola aqui Isso pra passar aí Com o passar das aulas Você vai pegando o tempo Isso aí Ainda tô tendo que pensar demais Pra fazer as coisas Isso é normal Ainda não automatizou, não Tem muita coisa ainda pra Pra caminhar até automatizar Você poderia ter mantido Eu pensei que o cara ia Por isso que eu reduzi Aí eu E viu que era autoescola E falou assim Tá vendo essas ultrapassagens Que essas motocicletas estão fazendo Isso é forçar passagem entre veículos Que estejam na iminência de passão pelo outro Essa infração é gravíssima Às vezes isso daí Quase 3 mil reais de multa Você pode recorrer de qualquer autuação Qualquer autuação Qualquer multa Da autuação você defende Oh rapaz Conseguiu passar fora do buraco Consegui Caraca Primeiro ponto Sempre movimentando a cabeça Tá batendo A gente desenvolveu o hábito De olhar retrovisores sempre Olhando os retrovisores laterais Você desenvolve noção de espaço A distância que você tá passando Dos veículos aqui estacionados E olhando o retrovisor traseiro Você tá sempre atento Ao que acontece lá atrás Esse retrovisor é legal demais Esse traseiro Dá uma Uma visão bacana Nossa eu fiz uma gagada aqui Pra conversar com você Você não reduziu a marcha Pode reduzir A velocidade caiu Trabalha a marcha A velocidade aumentou Trabalha a marcha Isso aí Muito bem garoto Puxa a segunda Tá vendo esse arranquinho Ou você diminuiu Um pouco mais a velocidade Beleza? Beleza Vamos manter na faixa da esquerda Na hora que aproximar Do semáforo ele tá Não precisa dar seta não Beleza Opa Fala se não é igual ao videogame Que monte de obstáculos Vão surgindo na frente Só que no videogame A gente pode passar por cima Ó vou pro primeiro Pra você Ah lá Eu não ia lembrar Não Põe segunda Pode pisar Tá firme Ó o pé no acelerador Pro carrinho Terceira Vamos virar A esquerda Você vai fazer a conversão De segunda Mas tem que reduzir Velocidade primeiro Tá Matheus Aí Solta a embreagem devagar Pra ele não dar esse arranquinho Vamos virar A direita Tem um truque do left Quanto mais a direita Se tiver melhor Tá? Não esquece de deslocar o carro Não tá? Fecha tudo Fecha tudo Fecha tudo Demorou virar Ué? Caminhão vindo lá Na faixa de lá Quase que eu mato das duas Deixa não Segurei aqui no freio de embreagem Na hora Puxa o segundo Tá vendo? O carro tá sobreviveu o domínio Um acidente não vai acontecer Igual ali eu percebi Que você teve Aquela conversão na verdade Ela ficou toda errada Porque antes de virar Você já tem que chegar pra direita Você não chegou Você veio pelo meio da rua E na hora de virar Você tem que virar no cantinho Você deixou passar um pouco do ponto A gente ia abrir lá na faixa Onde estava o caminhão Isso é perigoso Mas vamos virar A esquerda Tá? Diminua a velocidade Roda a esquerda Junto à linha divisória Que é uma linha bem apagadinha Mas tem Põe primeiro Porque vem carro de lá pra cá Vai chegando devagarinho Vai chegando devagarinho Pode deixar no carro movimentando Ó Ninguém deixou você entrar Mas deixou Vai Do lado de lá Tá? Vem pra cá E Se vai fazer a conversão Você já tem que concluir ela Dentro Da direita da pista Vamos virar A próxima direita Você tem que ficar Na sua mão de direção Tá? Vai ser da seta Ó Joguei pra primeira Gente Vamos parar o carro aqui Isso Por que colocou primeiro Que na hora de empurrar A alavanca pra frente ывать badges Abindet A breve E A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL